Olha como que lixeiro tá passando na minha rua, porque o caminhão não entra. Eu acho que a embalagem é o que é mais caro do que o produto, sabe? Porque ele não tem nada demais, ele é um produtinho que deixa a boca rosada. Mas, ó, eu pegaria, já consegui um leque por vintinho, ó. Agora eu pegaria meus lojas de piscina, custa somente R$ 20,00, passaria por cima. Nossa, nossa, vou dar muito. Vou dar muito esse duo aqui, ó, desses dois. Gente, agora a gente vai para o nosso... Olha só. 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 Tchau.